Olá meus amigos, hoje é dia 12 de agosto de 19... 1900 não, 2022 e temos aqui uma 20 vezes, uma pé de meia, uma recompensa, uma mini pé de meia, uma 10 vezes e uma moeda de 100 escudos. Uma moeda de 100 escudos comemorativa. Vamos aqui primeiro a aqui o menos gosto, que há 10 vezes tem sempre poucos prémios. E os números da sorte é o 12, olha está aqui um A, se calhar tenho dois A's e estou aqui a falar mal, eu tenho o prémio mínimo. O 28 com 2, o 13 ao lado com 2, o 25 com 20, o 12, o 22 com 10, o 30 com 5, nada. E aqui estão as probabilidades de 10 vezes e agora vamos aqui à minha preferida. Ultimamente quando tenho comprado uma individual, tem sempre sendo o prémio mínimo. Basta os 2 euros. O ligote, o pato de touro e o diamante. E temos aqui um diamante já. Eu não disse, ultimamente que eu tenho comprado uma sozinha mini pé de meia, essa é sempre o prémio. Temos aqui uma pata com 5. Temos aqui outra pata com 2. Um par de patas, uma blacha de cristal com 100. Bem, está aqui um A, isto deve ser o prémio mínimo. Com 1 euro. 1 euro. As probabilidades da mini pé de meia. Agora vamos aqui a 20 vezes, não tem sido muito simpática para mim. E os números da sorte são o 28 e o 30. E embaixo temos... Então, temos um quadro de barras. Temos o 16 com 20 mil. Não estou habituado a raspar esta. O 21 com 20 mil. O 32 com 10 mil. O 13. Está aqui uma letra U? Não, D. Um bocadinho visto na letra U. E o 15 com 50 mil. Santinho. O 24 com 4 mil. O 27 ao lado com 1.000 mil. O 11 com 100 mil. O 14 com 25 mil. E o 28. Olha. Com... Bem, está aqui um D. Mas há algumas raspadinhas que o prémio mínimo não é A. É D-D. E já me aconteceu com o BB. É conforme as raspadinhas. Com o prémio mínimo. 2 euros. Probabilidades aqui de 20 vezes. Ok, amigos. Agora vamos aqui à recompensa. Que o máximo que já me saiu foi 50 euros. Mas isso foi em 2018. E agora temos aqui... Notas com 3 mil. Uma bota com 15. Ouro com 500. Uma fogueira com 15. Notas outra vez com 20. Uma ferradura que chegou a dar para mim agora não. 50. Um chapéu com 50. Outra ferradura com 30 mil. Uma carroça com 20. Um chapéu com 5. Outra bota. Já temos um par de botas. Com 30 mil. Um cato com 3. Uma carroça com 3. Um cato com 10. Um xerife com 500. E por último... Um saco. Não. Um cofre. A recompensa cada vez anda pior. Já cheguei a comprar 4 seguidas. Não sei não. Probabilidades aqui da recompensa. E por último vamos aqui à pé de meia. Um dos címbolos do jogo são... Um tesouro de notas. E ferradura. E os nossos címbolos são... Um lingote com 50 mil. Um arco-íris com 180 mil. Uma bolacha de cristal com 9 mil. Um doente com 15. Um chapéu da sorte com 6. Um saco de 500. Onde é que andam os outros dois? Uma ferradura com 3. Olha. 3 euros. A ver se temos aqui mais algum prêmio. Um diamante com 6. Outra bolacha de cristal em enfeitar com 180. E por último. Um lance com 11,50. Probabilidades aqui da pé de meia de 3 euros. Muito obrigado por assistirem amigos. Boa sorte. Tenham mais sorte que eu. Fiquem bem. E até à próxima.